Atenção, preste bem atenção Põe na minha casa, tô sentando a pinta e tudo é uma rebolada Pra poder me conquistar, depois da alma da nada Tô senta com força em cima do caralho, representa de noite Te rogo em prédio, como deitada, pra menina de 14 O mulher vou te comer Vem aí